Um dia eu te dei o passe, você foi lá e fez o gol, hoje eu vou falar com você, eu te amo. Mano, finalmente Romário e Bebeto selaram as pazes. E você confere tudo no vídeo de hoje. Só não esquece de encher esse vídeo de like. Aproveita e já se inscreve para não perder nenhuma novidade. O elenco campeão do mundo em 94 se reuniu para comemorar a conquista do Tetra. E vários momentos chamaram a atenção durante essa festa. Sempre polêmico, Romário falou com os jornalistas sobre a situação atual da seleção brasileira. Vale lembrar que a seleção de 94 viveu um jejum de 24 anos sem ganhar a Copa do Mundo. É o mesmo jejum que vamos chegar em 2026. Saca só o que Romário falou sobre a convocação do Dorival. Será que o cara deveria chamar jogadores que atuam no Brasil? Saca só a opinião do baixinho. O Brasil ao invés dos jogadores que jogam em tempos menores da Europa? Cara, eu sou a favor do treinador, independente de onde seja, de dar a oportunidade àqueles que são os melhores. Se no Brasil hoje tem jogadores que estão jogando melhores do que lá fora, o que a Copa do Mundo joga todos é o que é. Mas assim, é foda a gente, 220 milhões de brasileiros, todo mundo quer opinar um pouquinho, até quem não conhece porra nenhuma. O futebol sempre foi assim, principalmente em relação à seleção. Sem papas na língua, o Romário deixou claro qual é o segredo para a seleção brasileira ganhar a Copa do Mundo. O baixinho destacou que cada Copa teve seu grande craque. E agora, chegou a vez da seleção brasileira jogar pelo Neymar. A mesma coisa que a Argentina fez pelo Messi para sair campeão. Se liga só a entrevista do cara. Aproveita e diz aí se você concorda com a opinião do baixinho. Cara, a história do futebol das seleções campeãs, ela está aí. 70 foi o Pelé, 94 foi o Romário, 2002 foi o Ronaldo. E se não jogarem para o Neymar, o Brasil não vai ser campeão. Sim, simples assim. Já disputou duas ou três Copas e não jogaram para ele. Enquanto não jogaram para ele, enquanto não entenderem que ele, que é o cara da diferença, vai continuar se cuidando. O momento que ficou marcado foi quando o Parreira chegou na festa do Tetra. O respeito com que os jogadores o trataram impressiona demais. Olha só como o cara é querido por todos naquela seleção. E como o respeito era diferente entre os jogadores e o técnico. Se liga aí. Aproveita e diz nos comentários se o Parreira ficaria de fora da roda no momento dos pênaltis. Aproveita e diz nos comentários. Mano, o clima do amor estava mesmo no ar. Olha só a reação do Bebeto ao encontrar o treinador do Tetra. O cara se derreteu para o Parreira e demonstrou todo o seu carinho. Olha só que momento histórico. O Parreira está junto aqui. O Parreira está junto. Eu guardo aqui o rodo. Porra. Eu sei disso. Olha ele aqui. Olha o menininho aqui. Reencontro histórico. Que delicadeza com a bola. Que delicadeza. Mas nem tudo nessa festa era amor. No momento em que o Ricardo Teixeira, ex-presidente da CBF, foi fazer seu discurso, teve ex-jogador que ficou com a cara emburrada. Olha só a cara do Romário ouvindo esse cara falar. Todo mundo sabe as histórias dos bastidores da CBF. E esse momento ficou realmente marcado. O cara nem quis bater palmas. Boa noite a todos vocês. Boa noite. Eu tenho muito pouco a dizer sobre seleção de 94, porque o que eles fizeram e a vitória que nós tivemos, ela fala para você. Eu fico muito grato por ter sido convidado por você. E quero mais de uma vez afirmar que, inolgavelmente, foi um grande ali. Um grupo que teve vários percalços do Rio de Parim. E nós chegamos ao final, obrigadavelmente, pela estrutura perfeita, principalmente, pelo clandone do Paveira, do Zagar e do Neto, e de todos os jogadores que nós tivemos, nós treinamos, que foram todos e por passados, e foram todos os campeões no mundo. Então, parabéns a vocês que foram os grandes campeões. E foi um pouco o presidente que levou a casa. Boa noite a todos. Primeiro, uma satisfação de ver esse grupo novamente reunido. Quem também mandou um recado para o atual técnico da seleção brasileira foi o Jorginho. O cara disse que os jogadores não sentem mais a derrota, como os jogadores antigos sentiam. Hoje, os caras são eliminados de uma Copa América e já saem postando fotos em Ibiza. Se liga aí no que disse o cara. Sinceramente, que essa voz, pelo menos, chega a essa seleção atual agora. Nós estamos precisando de pessoas que amem o Brasil, de pessoas que amem a nação e de pessoas que amem a camisa da seleção brasileira e que vistam com prazer. Eu sei que tem muita gente que ama, mas é inadmissível, depois de uma derrota como aquela, eu lembro que a minha derrota lá, muitos de nós não saímos de casa. Ficamos mais de um mês dentro da nossa casa com vergonha de ter perdido uma Copa do mundo. Acaba uma Copa América, os caras apostam, que eu já tinha falado, isso lá em 2014. Os caras apostam foto em Ibiza, foto aqui, foto ali, como se nada tivesse acontecido. Se você não sente a dor da derrota, você não tem condições de se alegrar com a sua vitória. Então, eu quero deixar o momento. Mas o momento que todo mundo quer ver é o Romário se declarando para o Bebeto. A dupla que encantou o Brasil em 94 está com a paz mais selada do que nunca. O cara explicou que a briga foi por motivos políticos e deixou tudo isso para trás em um momento histórico. Olha só a emoção desse momento. Aproveita e diz aí nos comentários se tem uma dupla à altura de Bebeto e Romário. E para quem não sabe, eu e esse cara aqui, a gente tem um atrito na época da eleição, tem um mês e um ano meio, política, essa porra dessa política. Mas eu quero aqui dizer que, porra, um dia eu te dei o passe, você foi lá e fez o gol. Hoje eu vou falar com você, eu te amo. E para finalizar, sim, obrigado a todos vocês que fizeram com que essa dupla aqui fosse importante nessa Copa do Mundo. Tenho certeza que se a gente não tivesse a ajuda de vocês, certeza absoluta, mais de 100%, a gente não seria o Bebeto Romário. Então, muito obrigado por tudo isso. Mas e aí, você esperava os caras selarem a paz dessa forma? Diz aí nos comentários se a seleção atual tem alguém ao nível desses caras. Aproveita, enche esse vídeo de like, se inscreve para não perder nenhuma novidade e para conteúdos exclusivos de futebol, vire um membro do canal.